Vamos lá, mais uma vez, eu e o Marcio Mula aqui com o canal Cabro Azeiteiros, fazendo a primeira dose da vacinação contra crostígeos nas cabrinhas, a cabrinha vai completar, vai estar completando aí seus 30 dias de vida aí, tá? A primeira dose contra crostígeos foi feita a primeira vacinação pré-parto na cabra, né? Entre 30 e 23 dias, 15 dias antes de parir e agora nelas, né? Eu já até falei sobre a vacina aqui, tá? É vacina conservada em geladeira, conservada em gelo, tá? Mesmo pra sair de casa pra gente ficar acima aqui na caixinha de gelo aqui, dose recomendada 2ml por animal, né? Não importa a idade e subtutânio ou intramuscular, tá joia? Então eu vou estar fazendo a primeira dose, né? Nas cabritinhas aqui, que vão completando seus 30 dias aqui, tá? E depois eu vou estar fazendo uma dose na cabrinha pré-parto ali, que até o dia 22, mais ou menos, de setembro, ela vai estar parida. Então vamos lá, tá? Aqui é no improviso, a joia já foi mochada, eu mochei semana passada, vou te banquinho mesmo aqui, vamos ver que ela não vai se bater muito, quietinha, quietinha, não tem segredo, intramuscular ou subtutânio, vai se bater e machucar, minha filha, é só uma picadinha, então não importa onde chegar, tá? Vou fazer aqui um intramuscular ou subtutânio, 2ml, tá joia? Tá feito, não tem segredo, vou só tampar aqui pra não apertar o nosso animal. Tá joia? Já foi feito nessa, vou pegar a arrozinha dela aqui, aí, mochado, foi mochei domingo passado, domingo passado, eu mesmo que mocho aqui, ó, eu não falterizo, fica 100% e, sempre por diante, manejo mesmo. Calma aí, minha filha, vou fazer uma subtutela nela aqui também, cuidado pra não tá pegando osso ou nervo do seu renascido, né, você tem que ter pouca, pouca carne, cuidado pra não machucar os ossos deles, quietinho. E já tá feito também. Fazer mais um ali numa cara pré-parto, já deixa a planta aproveitar. Tá joia? Daqui nós vamos ali pra cabra ali. Então, pessoal, essa daqui é uma casa que tá, vai fazer o, vou fazer a prostígio pré-parto nela aqui, é uma marran que tá, 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 atingindo aí seus, seus 12 meses, tá, 12, não, seus 13 meses, se eu não me engano, é de 8 de agosto, tá, criou a minha aqui, aí eu vou tá fazendo nela aqui, uma pré-parto agora aqui, de prostígio, até o final do mês, ela vai tá parida aí. Tá joia? Então, seria isso aqui, ó. Intramuscular ou subtutânio, não importa. Tá joia? Subtutânio, muitas vezes, é mais fácil, que não evita de, tá pegando músculo, um nervo aí, quem não sabe, né, e é isso aí, é simples, fácil, né, e eficaz aí, é coisa que se deve tá fazendo sempre, de precaução, né, com os nossos animais aí, pra evitar aqui, as perdas venham no futuro aí, tá joia? Então é isso aí, é mais um videozinho simples, explicando o manejo dia a dia aqui, como prevenir doenças, né, como prostigioses, e eu peço a você, que não é inscrito, que se inscreva, deixe seu like aí, compartilhe, curte nossos vídeos aí, tá joia? E por enquanto é isso aí, meu, muito obrigado, forte abraço a todos, e até mais, e deixe aí nos comentários aí, se alguém quiser, faça um video sobre alguma coisa, né, sobre algum tipo de vacina, algum esclarecimento aí, que se eu, é, dando disponibilidade, eu vou tá fazendo o video aí, colocando na rede, tá joia, pessoal? Por enquanto é isso aí, muito obrigado. E aí E aí E aí